Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para esta sexta-feira, dia 27 de agosto, que vai para mais de 300 emissoras, que a essa hora já o terão publicado. Então, peço que você se inscreva se ainda não tiver feito isso e que, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom dia. Pois é, enquanto a CPI está preocupada com questões político-eleitorais e não liga muito para o mundo real da corrupção, do superfaturamento, de respiradores que não foram entregues, está tratando de vacina que não foi comprada, em Florianópolis, como eu vejo aqui pelo jornal ND, o Ministério Público entregou denúncia à vara criminal da região metropolitana contra 14 pessoas, inclusive ex-secretário de Saúde, ex-secretário-chefe do gabinete civil do governo do Estado, um vereador de São João do Meriti, dois advogados e mais empresários que estavam fazendo vendas de respiradores. Foram enquadrados em corrupção, estelionato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Aconteceu no ano passado. 200 respiradores foram pagos antecipadamente, 33 milhões, só entregaram 50, dos quais apenas 9 funcionavam. Por causa disso, saiu o impeachment do governador Moisés, o comandante Moisés, que foi anulado depois porque descobriram, segundo a justiça, que ele não tinha nada a ver com o assunto. Mas, enfim, está funcionando. Assim como a Polícia Federal está descobrindo coisas semelhantes a si pelo país inteiro. Só a CPI não está interessada na realidade de quem pagou e não recebeu, superfaturou, pagou propina, está cheio aí pelo país, de gente desonesta, corruptos, que se aproveitaram da pandemia para ganhar dinheiro, às custas de uma doença que matou tantos brasileiros. Mas a CPI está com outro rumo, está assim, com aquele antólios. Agora pediram, porque o advogado Frederico Wassef é advogado de Flávio Bolsonaro, então pediram a quebra do sigilo bancário dele. Ele não comprou uma vacina, não vendeu uma vacina, não intermediou uma vacina, não recebeu uma propina na pandemia, não teve nada a ver. pediram a quebra do sigilo desde 2016, quando não tinha pandemia. E a finalidade da CPI está escrita, ela tem que ter tempo e objetivo, e está lá escrito, que é para investigar coisas da pandemia, que ocorrendo no tempo da pandemia, começou em março do ano passado, e não em 2016. Mas aí o advogado foi lá para o Supremo, porque afinal não conseguiram quebrar o sigilo dos advogados que apareceram para proteger, defender o Adélio Bispo. Não conseguiram. O pessoal da OAB protestou logo. Eu não vi nenhum, ninguém da OAB agora, defender o Frederico Wassef. Mas o Dias Toffoli disse, olha, não dá. Deu liminar para o advogado, não tem nada de quebra de sigilo, CPI não podia fazer isso, e ainda deu um recado, que não se busca a prova vasculhando a intimidade da vida das pessoas, que isso viola direitos fundamentais. Está lá quem quiser ver, no artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, a Línea 10, que é a inviolabilidade. Enfim, é a CPI. Bom, falando de política, o PSOL e o PT perderam no plenário, nos plenários, perderam no Congresso e, como sempre, recorrem ao Supremo. Como se o Supremo fosse o braço vingador dos perdedores em plenário. Como insinuou o ministro Fux na sua posse na presidência, naquele discurso. Os que perdem no plenário recorrem ao Supremo. Em que? Autonomia do Banco Central. Foi finalmente aprovada, passou 30 anos se falando nisso. Só agora se aprovou, o presidente da República sancionou dia 24 de fevereiro, entrou em vigor 90 dias depois, em maio, já estava em vigor, e o Supremo acatou lá atrás e continuou. Era só botar no lixo, porque perturba o ambiente econômico do país. Olha a insegurança jurídica. Ninguém sabe agora se o Banco Central, se o Supremo vai dizer que a lei é inconstitucional, lei complementar. E o que era autonomia não vai ser mais, vai continuar dependente do Ministério da Economia, do presidente da República, pode ter questões políticas envolvidas. A independência é para evitar a questão política naquele que é o guardião da moeda, da política monetária e do crédito. Para proteger a moeda brasileira, para que ela não se desvalorize, para que haja crédito suficiente, que o excesso de crédito não provoque também inflação. Mas aí, continuou o processo e o presidente do Banco Central, neto de Roberto Campos, tratou de conversar com a boa parte dos ministros do Supremo. E o resultado, hoje, foi oito a dois. O Banco Central continua autônomo, a lei complementar é constitucional, segundo o Supremo. Só quem votou contra foi o relator Lewandowski e a Rosa Weber, que o acompanhou. Então, uma vitória do bom senso. De Brasília, Alexandre Garcia. De Brasília, Alexandre Garcia.